Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Javarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês o resultado das mudinhas que nós fizemos da Lágrima de Cristo, tá? Essa é uma trepadeira linda, linda, que chama muita atenção de todo mundo que chega aqui no hortinho, porque ela fica exatamente no vasinho em frente à entrada da estufa. É uma plantinha que não dá trabalho e as mudinhas que nós tiramos por estaca respondem super rapidamente, tá? Em questão de dois meses assim, o gravetinho enraizou, brotaram novas folhas e ainda deu florzinha. Antes de terminar, eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, gente, o endereço está aqui embaixo, olha, arroba Javarini Daniele, tá bom? É isso, eu espero que vocês gostem de mais dessas dicas, mas antes de terminar, eu queria pedir para quem gostar desse vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente está postando vídeos variados três vezes na semana, às quartas, sextas e domingos às duas horas da tarde, tá bom, gente? É isso, eu espero que vocês gostem de mais essas dicas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Olha, gente, hoje é dia 15 de novembro e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa poda, né, que nós fizemos essa mudinha aqui no dia 12 de setembro, dois meses e três dias depois, olha que coisa linda, gente, a mudinha já está com flor, dois meses depois de colocar o galho para enraizar, responde super rapidinho, tá vendo? Esse maior está com florzinha já, aqui, olha, nascendo mais um cacho de florzinhas, tá vendo? Mas os pequenininhos ainda não responderam, eles estão muito miudinhos, esse daqui continua, olha, peladinho só no gravetinho, tá vendo? Mas está vivo, tá? Eu vou deixar ele aí, então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse grande aqui, olha, e já vou vender, colocar para a venda mudinho dele, tá vendo? Que graça, floridinho, olha que lindo! E a planta mãe está completamente carregada, olha, depois daquela poda que a gente fez de estimulação, olha lá, gente, está muito, muito linda, ela fica aqui na entrada da estufa, não tem quem chegue aqui e não elogia, ela não passa despercebida, tá vendo? Coisa linda, a mamãe amarrou, tá? Para ela ficar em pézinha ali, tem bem uma madeirinha guia, porque senão ela fica bem esparramada, tá? Ela é mesmo uma trepadeira que precisa de auxílio para poder tomar forma, né? Porque senão ela não fica bonita, não, ela fica bem espalhada no chão, assim. E aí é só amarrar na guia e você dá a forma que você quiser, tá bom? Olha, aqui tem mais um raminho, olha, novo saindo, ela tá bem bonita, bem bonita. A temporada dela de floração é agora na primavera-verão, porque o período de atividade dela é nas estações mais quentes. Então vamos replantar essa mudinha num pote 15? Separar ela daí para já poder colocar para venda? Vamos lá! Aqui, olha, gente, já replantada no vasinho dela, tá? Esse é um pote 15. Agora eu vou regar e já posso colocar ela no lugar para tomar o solzinho da manhã. Porque nós não fizemos cortes nem nada, foi só um replante mesmo, tirar de um vasinho e passar para o outro. Então, prantinha, mais uma mudinha para venda. Tchau!